Música Um casal foi preso pela polícia militar na tarde desta terça-feira, dia 22, no residencial Jardim Universitário, após ser fragrado com uma moto roubada e uma arma de fogo. A polícia militar foi acionada após denúncia anônima sobre o veículo roubado no último domingo, dia 20. Durante a ação, os suspeitos fugiram, mas foram detidos posteriormente. A arma encontrada pode ter sido usada em um assassinato recente. O casal foi levado à delegacia para investigação. É determinação do nosso comandante regional, Coronel PM Ottoni, comandante do 6º Batalhão, Tenente Coronel PM Ivanilso, bem como comandante da 23ª CPM de Força Tática e Major PM Campos. A gente vem intensificando o combate, o crime organizado. A gente verificou que nos últimos dias morreram algumas pessoas, vítimas desses criminosos. E a gente, 24 horas por dia, 7 dias na semana, tem realizado operações no intuito de retirar esse indivíduo das ruas, nem como os objetos utilizados por eles na prática desse crime. Na data de hoje, a gente recebeu informações de um indivíduo que estaria com um veículo aparentando ser produto de roubo ou furto, teria entrado rapidamente em sua residência, no bairro Jardim Universitário. Diante da situação, intensificou o patruviamento na região. Nessa informação, também dava conta que teria indivíduos de fora, provenientes de outra cidade. Então, intensificou o patruviamento no momento que a gente avistou esse indivíduo saindo desta residência com a moto BIS, de cor prata. A gente deu ordem de parada, porém ele não obedeceu, concomitante a essa abordagem nossa. Outros indivíduos no interior da residência tentaram evadir. Separamos as equipes, conseguimos fazer o acompanhamento no indivíduo da BIS, que abandonou o veículo e adentrou na região de mata. E os outros, direto da residência, a gente conseguiu abordar dois, uma arma de fogo próxima a BIS e um conseguiu evadir. Totalizando dois indivíduos detidos e dois que conseguiram evadir da abordagem policial. Mas já foram identificados, a gente já relacionou eles no boletim de ocorrência e com certeza será dado andamento aí nas investigações e verificar qual que é a real intenção desses indivíduos. Mais uma vez, checando o veículo, a gente foi constatado que seria produto de roubo furto, roubo ocorrido no último domingo, no período por volta de 19 horas e 50 minutos. Dois indivíduos teriam abordado a vítima e levado o seu veículo. Inclusive, conforme o bovetim de ocorrência, esses indivíduos que efetuaram o roubo, eles também a agrediram com socos e coronhadas na região do rosto. Mas graças a Deus a gente conseguiu recuperar o veículo. A gente sabe que o cidadão de bem que trabalha e utiliza esse veículo, com certeza é um prejuízo grande quando a gente não consegue recuperar, mas na data de hoje a gente conseguiu recuperar esse veículo, bem como mais cedo também a gente conseguiu localizar um veículo de produto de furto em uma loja de motos. Então hoje totalizou um veículo localizado e um veículo recuperado. A gente vai continuar, a gente vai buscar estratégias para poder antecipar e tirar das ruas esses criminosos. Criminosos esses que possivelmente estariam na cidade para cometer crimes de homicídios, contra desafetos de outra cidade, de outra facção criminosa. Bem como esses indivíduos estariam na cidade também para fazer trafo de drogas e consolidar, conforme eles dizem, consolidar essa disputa de territórios. Mas a Polícia Militar, a Polícia Justiça Civil tem trabalhado e incansavelmente a gente vai buscar estratégias para não deixar que o crime consiga vencer o bem. Então a gente vai continuar 24 horas por dia, 7 dias na semana. Vamos lamentar também que essa arma de fogo apreendida possivelmente foi uma arma utilizada num crime de homicídio ocorrido em dias anteriores, contra uma cadeirante, mas que com as investigações e com a confrontação balística poderá comprovar ou não se foi essa arma que foi usada ou não. Essas duas pessoas presas hoje são aqui da cidade de Cáceres, Capitão? Não, são de fora, de Bras Norte. Um indivíduo que evadiu da moto é daqui da cidade e outro indivíduo que conseguiu invadir pulando muros também é da cidade de Bras Norte. Mas foram todos identificados e todos arrolados no bovete de ocorrência. Legenda Adriana Zanotto